Oi gente! Pelo visto vocês adoram falar sobre cabelo, né? Toda semana eu recebo tantas mensagens e tantas dúvidas. Hoje eu trouxe uma dica bem bacana. Sabe aquele dia que você lava o cabelo, você pega seu condicionador e seu shampoo mais caro que você tem, lava o cabelo e parece que ele não fica lá essas coisas? Sabe o que acontece? O shampoo e o condicionador, eles trabalham no nosso cabelo com pHs. O shampoo altera o pH, pra mais ou pra menos, pra retirar a sujeira. E o condicionador volta o pH pro ponto certo, pra poder hidratar e deixar o cabelo super macio, super gostoso. Aí que tá. Dependendo, se a gente pega um shampoo de uma marca e o condicionador de outra, às vezes eles não equilibram o pH de forma ideal. E aí parece que o cabelo fica meio bazé, meio embaçado, meio rebelde, meio com frizz, não é verdade? Pode reparar. Então, se você gosta de shampoos e condicionadores como eu, que amo, faça sempre assim, no dia daquele banho, escolha o seu shampoo e o seu condicionador que combinem. Evite ficar misturando demais. O resultado vai ser muito melhor, eu garanto. Faça o teste aí e depois me conta, tá? Beijo! Tchau! 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 Tchau!